A nova rua 20 em Balsas é uma das grandes obras realizadas pelo programa Mais Asfalto em cidades do interior maranhense. Dona Deuzuita, que mora há 20 anos no bairro do Catumbi, conta o que melhorou com a entrega da drenagem profunda e do novo asfalto realizados pelo governo do estado em parceria com a prefeitura de Balsas. Melhorou muito, muito mesmo. Isso bem aqui tinha uma lagoa d'água que eu pelejei aí para botar em terra aí. Eu ainda caminhava, carreguei muito carro de mão para jogar dentro, para ficar mais raso. Agora está bom. E além de diminuir a poeira, que entrava nas casas, também incentiva os moradores a manterem uma vida mais saudável, como no caso de Juscelino, que passou a praticar caminhada no local. Era impossível fazer essa caminhada. Antes a gente tinha que se deslocar bem mais longe para poder fazer essa caminhada. Graças a Deus fizeram uma obra de qualidade aqui para todos, né? Não é só para o pessoal do bairro, mas para a sociedade balsense. Assim como a Rua 20, a Avenida do Contorno também foi contemplada com as obras do Mais Asfalto. O trecho urbano da MA006, que passa dentro de Balsas, recebeu 3 quilômetros de pavimentação, 850 metros de drenagem profunda e 2.500 metros de drenagem superficial, beneficiando e mudando a vida de quem passa diariamente pela via. Mudou porque ficou melhor, o trânsito aumentou, aí melhorou mais para as oficinas e para toda a população mudou. A advance de crescitação foi instruída. Auv late de live